Bem-vindo ao nosso vídeo sobre as 5 aranhas mais letais do mundo. As aranhas são conhecidas por suas 8 pernas, olhos múltiplos e capacidade de fiar a seda, mas algumas espécies podem ser extremamente perigosas. Neste vídeo, falaremos sobre as 5 aranhas mais letais do mundo e compartilharemos algumas curiosidades sobre cada aranha. Mas antes queria pedir para que se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre ligado nas novidades do canal. Aranha errante brasileira A aranha errante brasileira é considerada a aranha mais venenosa do mundo. Também é conhecida como aranha da bananeira, porque pode ser encontrada em plantações de banana. O veneno dessa aranha pode causar paralisia e insuficiência respiratória em humanos. Curiosamente, o veneno também pode causar uma ereção que pode durar várias horas. Aranha da teia de funil de Sidney A aranha teia de funil de Sidney é encontrada na Austrália e é conhecida por seu comportamento agressivo. Seu veneno pode causar paralisia e pode ser fatal para os seres humanos. Curiosamente, esta aranha pode sobreviver debaixo d'água por várias horas, criando uma bolha de ar em torno de si. Aranha viúva negra A aranha viúva negra é encontrada na América do Norte e é conhecida por sua distinta forma de ampulheta vermelha em seu abdômen. Seu veneno pode causar espasmos musculares, problemas respiratórios e, em casos mais grave, a morte. Curiosamente, a fêmea da aranha viúva negra pode consumir o macho após o acasalamento. Aranha reclusa marrom A aranha reclusa marrom é encontrada na América do Norte e é conhecida por sua distinta marca em forma de violino em seu corpo. Seu veneno pode causar graves danos aos tecidos e, em casos raros, pode levar à morte. Curiosamente, esta aranha não é agressiva e só pica quando se sente ameaçada. Aranha Redback A aranha Redback é encontrada na Austrália e está intimamente relacionada com a aranha viúva negra. Seu veneno pode causar dores musculares, náuseas e, em casos graves, a morte. Curiosamente, a aranha vermelha macho não é venenosa e é muito menor que a fêmea. Estas são as 5 aranhas mais letais do mundo. Embora possam parecer assustadoras, é importante lembrar que as aranhas desempenham um papel essencial no ecossistema. Se você encontrar alguma dessas aranhas, é melhor ficar longe e entrar em contato com um profissional. Obrigado por assistir. E esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. E esperamos que você tenha aprendido algo hoje.